Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Vamos falar hoje sobre preocupações. Você é uma pessoa que perde o sono por causa das suas preocupações? Quase todo mundo que eu conheço, em algum momento, se queixou de que as suas preocupações estão tomando muito espaço na sua vida. Bem, eu quero deixar uma dica que vai ajudar vocês a aliviar a tensão sobre essas preocupações. Vamos pensar o seguinte, você faz uma lista de preocupações. Essas preocupações, algumas coisas são obrigações, são coisas que você realmente tem que fazer, ou contas que você tem que pagar, ou coisas que você tem que realizar. No entanto, muitas das preocupações que você vai ver nessa lista, não são coisas que você tem que fazer necessariamente. Na verdade, são coisas que os outros devem fazer para você. Então, passamos muito tempo da nossa vida preocupados com o que os outros vão fazer, e se eles vão fazer corretamente, atendendo as nossas necessidades, ao invés de nos preocuparmos mais com o que nós podemos fazer para atender as nossas necessidades. Então, no momento que você se sentir mergulhado nas preocupações, faça a seguinte pergunta. Isso que está tirando o meu sono neste momento, é uma coisa que eu posso resolver, ou é uma coisa que depende de outra pessoa? Se é uma coisa que eu posso resolver, é uma coisa que eu posso resolver agora, ou é uma coisa que eu só poderia resolver amanhã no meu trabalho, ou a semana que vem, ou o mês que vem? Se é uma coisa que eu posso resolver agora, então eu sugiro levantar da cama, resolver este problema, esta coisa, e voltar a dormir com tranquilidade. Mas se é uma coisa que você não pode resolver agora, ou seja, não é uma coisa que está acontecendo no presente, é uma coisa que depende de uma ação no futuro, uma ação amanhã, ou depois de amanhã, então eu sugiro que você deixe isso para lá. O que é deixar isso para lá? É viver o momento presente, olhe para o seu presente, o que eu estou fazendo agora? Estou indo para a cama dormir, então simplesmente durma. Eu já gravei um vídeo onde eu ensino uma técnica para dormir mais rapidamente, que é a técnica da historinha. Vou deixar nos comentários deste vídeo o link para vocês verem essa técnica. Mas se não for o caso, se é simplesmente uma preocupação que está na sua mente, apenas se pergunte, posso resolver isso agora? Levanta, levanta e resolve. Não posso resolver isso agora, deixa para resolver na hora que precisa resolver. Agora vamos pensar naquelas obrigações que uma outra pessoa tem com você, e isso se tornou uma preocupação para você. Bem, isso não deveria ser uma preocupação para você. Por quê? Se a pessoa está te devendo alguma coisa, se está te devendo alguma obrigação, algum compromisso, neste momento da sua vida, você já está vivendo sem essa obrigação ser cumprida. E a sua vida não parou por causa disso, nem vai parar por causa disso. Qual a pior coisa que poderia acontecer? Fulano não pagou o dinheiro que ele devia para mim, mas você não morreu por causa disso, você continua vivendo. Então, no momento que o fulano pagar a dívida que ele tem comigo, eu passo a viver com mais recursos do que eu tenho hoje. Mas os recursos que eu tenho hoje são recursos que me permitiram chegar até onde eu estou. Portanto, não deveria ser um motivo de preocupação que o outro esteja lhe devendo alguma obrigação. Se você mudar a sua forma de pensar em relação às obrigações que as outras pessoas têm com você, os compromissos que os outros assumiram, e começar a observar os compromissos que você tem com você mesmo, e o seu grande compromisso consigo mesmo, é ser feliz, é viver bem, fazer o melhor que você pode, você vai perceber que a sua vida fica muito mais leve, e você vai viver muito mais tranquilo, com menos preocupações. Porque daí você vai poder concentrar o seu esforço nas coisas que são realmente suas, e não nas coisas que não são suas. E aqueles compromissos de fora que podem te beneficiar, quando eles se realizarem, estarão representando de fato um grande crescimento, um avanço na sua vida. Porque você terá os seus próprios recursos, mais os recursos que você recebeu daqueles que se comprometeram com você. Esta é a dica do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Clique no botão curtir e compartilhe com os seus amigos para ajudar a divulgar este canal, que se propõe a trazer estes vídeos de dicas e sugestões para melhorar a sua vida e transformar a sua vida. Eu sou Cláudio Araújo, e você está no canal A Arte de Poder. A Arte de Poder A Arte de Poder A Arte de Poder